Olá, pessoal! Eu sou a Lidy, da Novelo Rosa, e o vídeo de hoje com certeza vai te ajudar. Qual é a artesã ou artesão que não tem essa baguncinha no seu ateliê ou no seu cantinho de trabalho? Olha só, quem é que não tem um coquinho desse, um rolinho desse, ou simplesmente um fiozinho enrolado aí pelo cantinho, guardado em caixa, e você não sabe como que você faz com eles, o que que você faz com eles, né? Principalmente pra organizar, porque assim não dá pra organizar nada. Então, se você ficou curioso pra saber como que faz pra você enrolar de uma forma mais profissional, de uma forma mais bonita visualmente, fica aí assistindo o vídeo que eu vou te mostrar tudinho. Ah, e lembrando, se você ainda não é inscrito no nosso canal, já aproveita, clica no botão se inscrever e ativa as notificações. Assim, sempre que a gente postar vídeos novos, vocês vão ser os primeiros a ficar sabendo. Isso é maravilhoso, vocês não vão perder nenhum conteúdo. E assim, não se esquece de deixar o seu like, é muito importante pra gente, porque assim é o nosso termômetro, sabe? Se vocês estiverem gostando, a gente vai procurar mais postar vídeos daquele tema. Se vocês não estiverem gostando, a gente vai procurar melhorar através desses likes, e através desse termômetro, que é o like e os slikes, combinado? E também, se você quiser deixar seu comentário, também é muito importante pra gente, sugestões de novos vídeos. A gente sempre anota tudo, a gente sempre lê todos e eu procuro responder a todo mundo. Vocês devem estar vendo aí nos comentários que eu sempre respondo. E isso é muito importante também, eu acho importante essa interação entre nós, né? Entre eu e você, e você e eu, combinado? Então, vamos lá ao passo a passo. Eu espero muito que vocês gostem. Eu amei, eu quero enrolar todos esses, e eu estou procurando mais coquinhos que eu possa enrolar, porque é maravilhoso, é super gostoso. E quando você vê o resultado, você fala, não acredito que fui eu que enrolei dessa forma. Pois é, foi você mesmo. Vamos lá pra vídeo. Bom, pessoal, quando eu falo que realmente vocês vão precisar apenas menos de um real pra você fazer a sua maquininha de enrolar fios, é realmente isso. Por quê? Você vai precisar apenas de folha sulfite. Aqui tem mais ou menos umas oito folhas, mais ou menos. Você só pega um pouquinho, assim, de folha. Aqui até é usada, já eu tinha usado pra outra coisa, né? E imprimir nela, mas não vou usar mais, eu vou reaproveitar. E você faz um rolinho, tá vendo? Você dobra ela assim, enrola, na verdade, e ela fica um rolinho. O que que você vai fazer? O que que você vai fazer? Pasmem. Eu aprendi isso recentemente, eu falei, gente, eu preciso compartilhar com o pessoal do canal, eles precisam aprender isso. Ai, não posso. Eu já vim rapidinho aqui gravar pra vocês. Vocês pegam uma pontinha desse fio aqui, coloca aqui nessa parte, fecha e dá uma viradinha assim. Sim, simplesmente isso. Segura e, ó, manda a brasa. Vai enrolando, ó, enrolando. Agora, o segredo tá aqui, ó, você vai girando ele, ó. Enrola e vai girando. Sempre, é... Você vai sempre girando e vai sempre controlando aqui, ó, a tensão pra não deixar muito folgado, nem muito apertado. E vai girando. Olha só, que maravilha, gente. Não acumula muito em um lugar só, no máximo assim, umas três voltas, assim, você dá em cada... Aqui, ó, tá subindo um pouquinho, você volta um pouquinho, ó, e organiza. Agora sim, né, quem é um pouco perfeccionista vai querer fazer isso aqui bem direitinho. No meu caso, eu fico agoniada quando não sai muito direito, mas assim. Gente, é show de bola. Se vocês verem, eu vou mostrar pra vocês o que eu já enrolei. Olha que maravilha. Aqui eu tô fazendo no vídeo um pouco mais rápido, né, mas... Se vocês enrolarem aqui... Mas é rápido mesmo, né, eu digo assim, se você quiser que ele fique bem bonitinho. Mas, gente, olha, terminei aqui, ó. Aqui eu venho, escondo aqui a pontinha, né, aqui. Agora aqui, ó, eu só venho, puxo, ó. E a ponta fica para fora, meus amores. Olha que coisa mais linda. Que coisa mais linda que fica. Fala sério. Olha só, você sempre sonhou em ter aquela maquininha que todo mundo tem e você não tinha? Agora você tem a sua. Não precisa você gastar dinheiro, você ficar preocupada como que você vai fazer. Ai, eu queria tanto que os meus rolinhos ficassem bonitinhos. Pois pronto, você agora vai conseguir fazer os seus rolinhos lindíssimos e vai ficar com a ponta para fora. O que você pode simplesmente, olha, olha, olha só, puxar e trabalhar com o seu fio lindamente. Então, assim, gente, eu tinha que compartilhar isso com vocês. Eu amei, 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 amei. Sério, eu vou fazer só mais essa vez, mais uma vez com vocês. Vou pegar essa outra cor aqui e vou fazer aqui com vocês, para vocês, né, pegarem aí o jeito. Mas eu acredito que vocês pegaram, né, porque é muito fácil, não tem segredo. Deixa eu desenrolar ela para cá. Ela está enrolada como coquinho, né? Então, vamos lá. Ó, dobrei aqui, ó, tá vendo? Peguei aqui o meu, a minha folha de sulfite, usar, pode ser folha de sulfite, pode ser um pedaço de papelão que você dobra ele assim, ó. Deixa assim, uma pontinha, não precisa ser grande, ó, você só coloca aqui, ó, você meio que envelopa ela, né? Aqui assim, aqui dentro, dá uma giradinha, assim, e já começa a enrolar sem medo, ó. Agora, eu já vou girando, 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 e vou enrolando, fazendo aqui o meu rolinho. Ó, chegou aqui, eu escondo a pontinha, puxo, pronto. Pronto, olha só que coisa linda que fica, ó. Você pode esconder aqui e fica assim, tá vendo? Olha só. Gente, vou mostrar para vocês os que eu já tinha enrolado, olha. Gente, vê se isso não é apaixonante. É viciante você ficar, olha, depois que eu descobri isso, eu tô querendo enrolar tudo. Eu ainda não testei com fio fino, assim, com barbante, mas eu acredito que dá super certo também, é a mesma coisa que você tem que fazer. Olha, olha que coisa linda, olha, esse eu enrolei com um pouquinho de mais paciência, olha, esse aqui, gente, olha esse aqui, esse aqui é lycra, fio de lycra. Inclusive, nós temos nosso site, viu, chegou fio de malha em lycra, você que ama lycra já aproveita e já garante os seus. Olha como que ficou bonitinho, tá vendo? Olha, ele parece que foi enrolado na máquina, então você tem uma máquina manual aí, dai. Você fez a sua própria máquina, vê se pode. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito, de coração que vocês tenham gostado, que ajude vocês, porque essa é a intenção desse vídeo, tá bom? Então, compartilha com mais pessoas, eu tenho certeza que as crocheteiras vão amar. E quem não tem a maquininha de enrolar, vai poder ter a sua, olha só que maravilha, a sua maquininha, guarda isso daqui, gente, isso aqui vale ouro, vale ouro. Tá bom, pessoal? Então, o vídeo de hoje foi esse, um super beijo, uma boa semana, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.